Olá, seja bem-vindo ao canal do avião, o seu canal de pousos e decolagens no aeroporto de Sorocaba. Agora vamos conhecer o avião Corisco Embraer MB-711. O Embraer MB-711 Corisco é um avião monomotor comercial a pistão, produzido no Brasil pela Embraer e posteriormente por sua subsidiária Neiva, sob licença da norte-americana Piper Aircraft. Trata-se do Cherokee Arrow II, equipado com motor Lycoming de 200hp, desenvolve velocidade máxima de 265 km por hora. Pode transportar quatro pessoas, incluindo o piloto. Conta com isolamento acústico e ventilação controlada. Quanto custa um Corisco Turbo? MB-711st Corisco Turbo. Voo e aviação. Preço, R$ 550 mil com todas. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal do avião.